É hora de prevermos sobre o capítulo 941, que deve chegar mais cedo essa semana, hein, pessoal? Talvez amanhã até, ou quinta, por conta da Golden Week. E, consequentemente, já que teremos Golden Week, teremos um pequeno hiato em One Piece. E o próximo capítulo, o 942, deve chegar por volta do dia 10 de maio, então estejam avisados. O 941 deve chegar mais cedo essa semana, e aí na próxima semana não teremos, só no dia 10. Mas aí, né, a gente cria o clima de aconchego com vários vídeos de One Piece pra vocês, teorias, previsões, perguntas e respostas, pra vocês ficarem de boa no hiato, tendo muito conteúdo aqui no All Blue, beleza? Então vamos embora, focando agora nas previsões para o capítulo 941, vamos embora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre nessas redes sociais. Também visita o site aí na descrição e ouve o nosso podcast. Olha, galera, uma notícia, eu vou começar a testar lives na sexta-feira. Talvez eu comece já nessa, pra gente discutir os capítulos da semana, principalmente o One Piece, no calor do momento, beleza? Então fica comigo, se liga, que eu vou avisar no Instagram e no Twitter sobre a live, beleza? Olha só, Alex Pacheco começa com as previsões lá do QG. O capítulo começa com Queen sendo informado que a Big Man chegou, por isso ele despacha seus subordinados mais fortes pra interceptá-la. A seguir, o All está lutando com Hawkins e Jess Drake, porque foi pego tentando se infiltrar na prisão onde Bepo e companhia estavam. Em seguida, o Zoro está guiando o Ryori pra que ela encontre seu irmão. Se o Zoro tá guiando, vai se perder e vai fazer a menina se perder também. Porém, ele se perde outra vez e a leva pra junto do Kinemon. O capítulo termina com a chegada de Nekomamushi e Marco. Agora, olha, eu fico curioso pra o que aconteceu com o Weeble. Eu acho que eles poderiam contextualizar, tipo, a gente driblou o Weeble. Mas assim, eu acho que o Marco precisaria, o Marco e o Nekomamushi precisariam derrotar o Weeble. Porque o Weeble vai querer destruir aquele vilarejo todinho, se não encontrar o Marco lá. Por isso que sempre, quando a gente vê os últimos jornais aparecendo em um office, tem um aviso lá de perigo e a foto do Weeble. Por mais que ele seja Shichibukai, tem permissão do governo, ele destrói tudo na fúria dele. Sendo manipulado pela Miss Backings, que é a sua mãe, né? Sérgio Augusto, Abraão, o capítulo começa em Udon, com a visão detalhada da prisão e o Vovô Ryo explicando outras informações pro Rufi, Raizou e Karibou. Olha, cara, eu acho que já tivemos uma visão detalhada, um mapinha específico da prisão de Udon. Eu não acho que teremos mais. Mas pode ser que tenhamos explicações sobre a fuga, como o Vovô Ryo tá querendo articular aquilo tudo. O bando da Big Man é mostrado e o foco vai para Perospero e Smoothie, que discutem uma forma de adentrar o território inimigo sem baixas. O Vibricard da Big Man é mostrado novamente, indicando o caminho que precisam seguir. Pois é, se eles têm o Vibricard da Big Man, eles vão pra Udon. Galera, eu acho que vai rolar uma mega confusão em Udon, que vai facilitar a fuga de Rufi e dos demais. E é mais uma vez, tipo, tudo correndo perfeitamente bem para o grupo dos aliados. Eu quero ver dificuldade nesse plano. Pô, ia ser legal se tivesse um traidor de repente. Agora eu tô torcendo pra Shinobu trair essa galera. Essa é a galera. Em Ringo, Zoro mostra-se recuperado, balançando uma das espadas, enquanto Ryori pensa no Momonosuke e nos bainhas vermelhas. Um pequeno flashback do dia em que foram separados é mostrado. O Tocou pergunta ao Mugyuara pra onde ele irá. E o espadachim diz que precisa recuperar a Shusui. Em Udon, o grupo do Chopper e Big Man é atacado, mas os Randoms são logo derrotados por Owlin. Queen pede pra ficarem de olho em Rufi e vai até a entrada da prisão. O capítulo termina com a calamidade dançando com um pote de shiruku em mãos. Big Man babando pela comida e a atmosfera de luta no ar. Pô, véi, eu também tô imaginando um Queen vs Big Man em que a Big Man vence, mas o Queen mostra um pouco de força segurando a Yonkou. E isso vai fazer parte do caos que vai permitir a fuga da prisão de Udon. Bruno Alencar! LOL chega na frente da prisão onde Bepo está. Ele acaba com o Gifters facilmente. Dias Drake aparece pra enfrentá-lo. Rufi é acordado por tremores. Os guardas da entrada da prisão comunicam com o Queen que tem alguns indivíduos se aproximando de lá. Rufi ativa o hack da observação e percebe que tem alguém forte por perto. Seria a Big Man, né? Seria legal ele conseguir detectar... Claro, é tipo a vibe do Kobe com o hack da observação. Até nesse episódio recente da Reverie, agora no anime, a gente vê que o Kobe quando olha pro Kiros, ele sente um poder. Legal que o anime relembrou isso pra gente. Então o Kobe sabe perceber quem é forte e quem não é. Isso seria legal de ser mostrado por parte do Rufi também. Cristiano Gonçalves, descobrimos quem é o garoto da Hora das Bruxas. Quem? Você não disse. Seria legal colocar isso nas previsões também, né? Ó, Rufi volta a treinar barra lutar na arena. Um grande barulho é escutado na arena. Chegou a Big Man. 4. O capítulo termina com o King encontrando o Kaido e entregando um intruso capturado, o Perospero. Eu quero ver o Perospero sofrer. Zoou muito a cara dos Mugiwaras, fazendo chacota da morte do Pedro, que foi uma morte que eu senti, viu? Meu Deus. O cara não apareceu vivo é porque morreu mesmo. E, pô, curto isso demais do Perospero. Realmente eu tô achando que esse segundo ato vai acabar nesse capítulo ou no próximo. Se o Kaido for um destaque pro final do primeiro ato, eu acho que a Big Man vai ser um destaque pro final do segundo. José Cleison. O capítulo começa com a Big Man e o grupo do Chopper tentando entrar sorrateiramente na prisão. Eu acho que não vai ter nada de sorrateiro com a Big Man não, né? Ela vai dar um burro na porta. Em seguida, Rufi e Queen sentem um poder incrível se aproximando. A cena corta para o LOL indo em direção à prisão dos seus companheiros. E ao chegar é confrontado por Basil. Basil diz que não é seu inimigo e que quer ajudá-lo. É mostrado a fortaleza de Kaido em Onigashima. Sua recompensa e sua akuma são reveladas. O capítulo termina com o Kaido conversando com a Kainu. A Kainu fala que a maior ameaça do governo foi neutralizada e que agora sua atenção está voltada para os Yonkous. Boa, man. Gostei desse papo aí. Tipo, a Kainu fazendo a ligaçãozinha e o Kaido atendendo. A ousadia e alegria. E eu gosto muito que vocês estão pensando muito no LOL. Realmente, o LOL, ele... Talvez ligue um pouco da imprudência. No seu modo de operação. Ele deve estar totalmente agoniado com seu bando preso. E deve estar pistola porque tem gente pensando que o Bepo, o Sat e o Penguin traíram o movimento da rebelião. Então, pô, vou resolver isso logo aqui. Ele está preocupado. Se, tipo, ele estava com o pensamento de que ele iria morrer em Dres Rosas e deixou o bando dele a salvo em Zou. Agora, pô, ele está querendo o bem máximo do bando dele. E se ele ver que não estão confiando nele, ele, pô, vou focar no meu bando, então. Não é típico do LOL, eu acho. Mas é possível. Lá no Twitter, o Kawan mandou as previsões. Os Oro e o Rior estão indo atrás do Momonosuke e os outros, mas estão perdidos. Kawamatsu é libertado e é revelado ser um tritão. Big Man invade a prisão e recupera a memória ao ver Rufi. Quem é contatado está indo até o local. Uma caótica luta vai começar. Hashtag é o Luto 300k. Cara, eu gosto do Kawamatsu ser tritão, a gente fica pensando que ele possa ser um mink ou ter um akumonomi. Mas aí como é que ele mergulhou no mar, salvando a Riori, nos pensamentos dela sobre o Kawamatsu? Talvez seja um lago, água doce, não afeta a akumonomi. Mas, tritão é uma coisa bem legal. Tipo, você vê que dos bainhas vermelhas temos várias raças aí, misturadas. Eu acho bem massa. E o Heran, prevendo que vão ser 14 capítulos por arco, esse é o penúltimo do segundo ato. Então o pau vai quebrar. Queen ouve que o grupo do Rufi planeja rebelar os prisioneiros e ataca subjugando todo mundo. Começa a comer e a Big Man chega querendo o que está na mão dele e ataca quando ele nega. Pô, massa. Realmente é mais uma teoria aí, né, de Queen versus Big Man. Sei que alguns de vocês estão querendo ver também a identidade verdadeira do garoto da Hora das Bruxas. Olha só, galera. Eu tô achando que ele deva ser o Tonoyazu. O Denjiro que o Kinemon fala, né, que é tão forte quanto o Ashura Doji e o Kawamatsu. De repente ele é o Kamazou. E aí por que o Kamazou é tão ruim? Sabe, porque assim, na silhueta do Denjiro é um cara com rabo de cavalo enorme. E a gente vê que a única pessoa que apareceu até o momento assim, com essa aparência, é o Kamazou. Mas você vê, né, que problemático. Parece que o mais de boas é o Kawamatsu, que o Ashura Doji e o Denjiro... Meu Deus, se o Denjiro for o Kamazou, tem isso, né? E... Eu acho que não é o Garoto da Hora das Bruxas, consequentemente. Eu acho que o Garoto da Hora das Bruxas é o Tonoyazu. E tem mais, galera. O Tonoyazu, essa é uma mega previsão que eu queria fazer aqui, pegando da gringa. Eu vi uns pensamentos no Twitter bem legais. O Arthur da Biblioteca de Ohara mandou. A galera comentou também. De que o Tonoyazu seja o avô do Momonosuke. Que é mencionado no começo do arco, em Zou. Então é bem correndo pela beirada. E se você ver a carinha do Momonosuke quando tá tarado, parece a do Tonoyazu hoje. E ele riu tanto, riu tanto em Ebisuke e meio que deformou a carinha dele. Mas ele deve ser o avô do Momonosuke. O pai do Oden. Vejam que massa. Seria legal no final do arco, tipo, o Momonosuke e a Ryori, eles terem uma figura paterna ou materna. No caso seria paterna. Pra acolhê-los. É muito duro, né? Tudo que eles passaram e agora a responsabilidade. Seria bem realista. Mas ao mesmo tempo afagaria o meu coração. Ver que eles têm um avô pra tá lá, né? Dando colo a eles. Seria muito lindo, véi. Então, olha. Acredito que o Denjiro seja o Kamazou. E que o Tonoyazu seja o avô do Momonosuke. Se a Otoku é filha do Tonoyazu, então ela seria tia do Momonosuke e da Ryori. Vê que doideira. Uma menina bem pequena. Tem esses casos na vida real, né? A tia é pequenininha e a sobrinha é mais velha, né? Nasce depois, né? Como aconteceu. Também teve viagem no tempo. Mas enfim, essas são minhas previsões. De maneira mais geral. Sortei aqui no finalzinho. Eram os pensamentos que eu tava querendo mandar pra vocês. E encontrei a oportunidade agora. Então comentem tudo, hein? Quero ver vocês pegando fogo aí nos comentários. Deixa a opinião de vocês. Dá o like se você gostou do vídeo. Dá o dislike se você não curtiu tanto assim. Se inscreve no canal e clica no sininho. É fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo Oblu. E sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de One Piece. Se liga em previsões, se liga em perguntas e respostas, em teorias, no anime. Que a gente analisa tudinho aqui pra vocês. Beleza? Fala, 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 check it out! Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó. Tu descobre como ajudar o Oblu a evoluir. E de quebra entrar para o QG. Aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do Oblu. Dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada. Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada. Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada.